Vamos falar de quatro empresas aqui, que você pode começar hoje mesmo a ser afiliado. E a primeira delas é mais básica, né? Pra infoproduto, você tem a Hotmart, Monetize e Eduz. Então são três empresas focadas em infoproduto, que você pode começar já hoje, você se cadastra lá, já cria sua página, cria seu Instagram, começa a divulgar, e você já vai começar a ver dinheiro caindo, principalmente se você divulgar um produto que tem um ticket mais alto. Então, imagina assim, um Erico Rocha, por exemplo, ele divulga pra caramba o curso dele. Se você virar afiliado dele, se você colocar o rosto dele lá, você vai surfar essa onda. Claro, comparação meio desproporcional. Mas se você divulgar alguma coisa com o Mickey, todo mundo conhece o Mickey, então você vai vender mais. Você rompe algumas barreiras. Já tem o awareness ali. Outro nicho de empresa legal também são os e-commerces, né? Então a gente tem a Amazon, o Submarina, a Magazine Luiza. Eles têm sistemas fáceis de entrada também, às vezes no celular mesmo, você vai lá, se cadastra, e no próprio celular você já começa a criar sua loja e divulgar o seu link. Então é muito, muito, muito legal mesmo. É, é como se fosse uma... escalar mesmo a força de vendas, né? Então qualquer um pode vender o seu produto. Qualquer um. Se tiver logística de entrega, acabou. É. Como a gente fala de produto, não tem tanta logística de entrega. Tem alguns produtos físicos, né? Que também, como no dropshipping, por exemplo. E tem uma categoria que tá surgindo aí, que vai bombar esse ano, que é a afiliação pra empréstimo. Já pensou que se você pudesse emprestar dinheiro, todo mundo precisa de dinheiro, né? E dá pra ser comissionado por conta disso, né? Só por indicar, né? Só por indicar. E aí tem, por exemplo, a empresa Afiliado Cashme, né? Se você entrar aí depois, afiliadocashme.com.br, você vai ver lá um site que explica tudo isso. E dá pra ganhar muito dinheiro também. Tá. Até 10 mil reais por mês, só indicando. Principalmente nessa área de empréstimo. A gente tá vendendo dinheiro. Ou seja, se tem algum lugar que o dinheiro tá, é aí. É. Não tem. Não tem outro lugar. O Afiliado Cashme tá vendendo dinheiro. Então, é uma das promessas aí pra esse ano, nesse sentido de afiliado. Porque envolve um outro público, envolve uma outra abordagem e envolve altas comissões. Então, a gente também acha que vai fazer muito barulho. Muita gente vai entrar. Só que pouquíssimas pessoas conhecem ainda. Então, é uma coisa pra você começar logo. É outra janela de oportunidade. É. Porque daqui a pouco, é aquele negócio, quanto mais concorrência, mais difícil vai ser o mercado. Você pode estar na boca do povo, mas mais difícil vai ser. Enquanto não tem empresas que estão bancando isso, estão pagando comissões altas, o momento é esse. Só vai. Só vai.